Olá pessoal, amigos youtubers, beleza? Tudo bom com vocês? Este aqui pessoal é o primeiro casal e é o primeiro reforço de peso do canal ICD. Esse veio do meu amigo Edmir de Nova Lima, um grande criador de canalhos Arlequim português. Pessoal, é um cara que eu super indico ele. Ele me passou esse casalzinho aqui muito bonito, muito bacana. É um casal que já foi campeão no ano passado, ficou em segundo lugar em quarteto do Brasileiro e no regional ficaram em primeiro lugar. O macho intenso, a fêmea nevada, o macho dourado, a fêmea prata, beleza? Então tá aí pessoal, um casalzinho aí que eu tenho uma esperança aí de estar recuperando aquilo que eu tinha antes. E lembrando pra vocês, é da mesma linhagem que eu tinha aqui no meu canario, tá? Uma linhagem que veio do senhor Mário Tadashi. Um cara também que é espetacular, tem uma excelente linhagem também, tá ok? Então tá aí pessoal, essa aqui é a grande esperança do canario exceder esse ano aí. Tirar vários filhotes, vamos ver se nós conseguimos aí umas amas secas. E fazer com que o canario volte a ser aquilo que era antes, beleza? Então tá aí meus amigos, um casalzinho aí de lizard, muito bacana. E já chegaram aí como camisa 10 do canario aí, beleza? Então é isso aí galera, forte abraço pra todos, até mais, fiquem com Deus, tchau, fui! Tchau, tchau!